Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Cici Itapaué, vou fazer um vídeo diferente hoje, minha pronta entrega, sim, se você gosta de Itapaué, tem interesse, aproveita e dê um like, aperta o sininho e se inscreva neste canal. Vamos lá? Gente, produtos da minha pronta entrega, gostei do produto, como é que eu faço para comprar? Na descrição deste vídeo vai estar o meu WhatsApp, também tem as minhas redes sociais aqui, se você se interessou, gostou, pagamento Pix, cartão, depósito em conta, também pode ser no boleto bancário, o frete para o conto do cliente, lembrando que eu trabalho com frete reduzido, mais barato que o correio tradicional que você tem aí, correio. E você pode comprar mais de um produto ou somente um também, é claro. Deixa eu falar com vocês mais uma coisa, você tem interesse? Pois é, então gostou, já vou falando o produto, já mostrando para vocês e está aqui disponível. Ok? Vamos começar? Então vamos lá. Gente, eu tenho para começar este porta-utensílio, este porta-utensílio, a base é por margarita, ele é todo, né, ele solta todo aí para você higienizar, produtos todos Itapaué, é claro, originais, produtos novos e estão aqui disponíveis para você. Esse produto aqui, por exemplo, está por apenas R$69,00. Gostou? R$69,00. Somente a 31 de março, o último dia do mês de março, né, 2024. Está aqui, ele encaixa, tá bom? Porta-utensílio. Tem também alguns utensílios, são poucos, mas tem. Vou ver se eu mostrar, acho que aqui no momento somente dois, vou mostrar dois utensílios aqui se você tiver interesse. Este aqui, que é, olha, essa escumadeira aqui, também, mesma linha, né, essa escumadeira, ela está saindo por apenas, olha gente, R$35,90, a escumadeira, R$35,90. E tem também a, essa aqui, que é a espátula também, a espátula, mesmo preço, da escumadeira. Pronto, R$35,90, mais R$69,00. Você gostou? Como eu te falei, pode comprar individual, mas pode comprar o kit, vou deixar geladinho aqui. Vou mostrar para vocês, tem também, Jorge, nessa, nessa, nessa linha, né, nós temos também esse, esse aqui, que é o escorredor de eca tupper. Escorredor de eca tupper, bem baratinho também, está por apenas, ó gente, R$24,90. Escorredor de eca tupper, você não tem? Você gosta de tupperware, você vai se interessar por esses produtos aqui, da tupperware. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, para você ver. E, aqui, ó, tá bom? R$24,90. Vou colocando e vou depois eliminando os produtos. Temos também, gente, esse aqui, ai, ai, essa aqui, que a, uff, esqueci o nome dela, ai, gente, é o escorredor, né, escorredor funil, sim, escorredor funil. Esse aqui, bacana, R$35,00 somente, gente, olha aqui, é o escorredor funil da tupperware, está aqui para a venda, né, estava para a venda aqui, está para a venda para vocês aí. Tá bom, escorredor funil, pode comprar também, pode até colocar o escorredor funil ali, ó, para escorrer, olha que bacana. Pois é, escorredor funil. Vou mostrar também para vocês, esse aqui, ó, organizador. Esse organizador aqui, bonitinho, fofo, né, R$24,90. Ele é de 450 ml, fosco por fora, todo lisinho por dentro. Isso aqui, R$24,90. Na verdade, que eu estou despistando, porque eu esqueci o nome dele, está aqui. Eu tirei da sacola, deixa eu ler para vocês aqui direitinho o nome daquele ali, só de óculos mesmo. É organizador retangular médio, 450 ml, isso sim, não errei. Organizador retangular médio. E ainda tem mais, gente, tem mais. Tem algumas, algumas, né, tampa redondinha, algumas tampa caixa da linha Bistrô, se você tiver interesse. Também, ó, essa aqui, ó, café solúvel. Café solúvel da linha Bistrô, tampa redondinha, R$500,00. Está por apenas R$39,00. Também, não é necessário comprar o kit, pode comprar, né, separado. Essa aqui é a... Deixa eu ler, gente, você está lendo aí, meu filho? Estão lendo. É o tempero caseiro para cozinhar. Mesmo preço, R$39,00. E o molho de tomate também. Ah, eu quero comprar só uma. Então, pode, gente, tá? Tampa redondinha, molho de tomate, R$39,00. Não é necessário comprar kit, gente, não é necessário comprar kit, pode comprar individual. Na mesma linha de tampa redondinha, mas na linha preta e branca, coco ralado. Coco ralado, tampa redondinha, coco ralado também. Tampa redondinha, coco ralado, por apenas R$39,00. E são muitos produtinhos. Ah, tem uma tigelinha Qualité. Que é tigelinha Qualité, azul escuro por baixo, azul clarinha por cima. Lembrando que esse produto, ele vai a micro-ondas sem precisar, né, tem que colocar a tampa de lado, né? Senão vai, não vai dar certo no micro-ondas. Acho que ele é 600ml, tá? Também R$39,00. Então, o preço está legal, né, gente? Fala assim, comenta, tá legal? Tá legal. Tá legal sim, tá? Essa aqui que é toque mágico, toque mágico. A tampa cinza, né, a base aqui branquinha, com detalhes. Eu esqueci qual que é o nome dessa linha. Mas é a linha toque mágico. Também R$39,00. E eu tenho duas, R$39,00 cada uma. R$39,00 cada uma. Tá disponível aqui. São produtos, né? Bem bacanas, concordam comigo? Tem também a tampa é caixa, 1,7 litro. Tapioca, bistrô, tapioca, a tampa é caixa, a tapioca, R$49,00, tá bom? Tem interesse? R$49,00, 1,7 litro. O preço está dando, está de verdade, muito bacana. R$39,00 também nós temos essa tigela batedeira, 1 litro, a cor azul bonita. R$39,00, que bacana, é barato demais, tá? Toda lisa por dentro. Pode comprar um produto só ou mais de um. Vai do seu interesse, né? Eu já falei a forma de pagamento, o Pix ou no cartão de crédito. Também no boleto bancário, que eu mando o link pra vocês. Essa aqui é a tampa é pimentão verde. Tampa é pimentão verde por apenas R$29,00, gente. Tampa é pimentão verde, todo brilhante. Lindo, né? Bem lacradinho, tá bom? R$29,00. Temos também essa aqui, que legal, gente. É a forma retangular de silicone da Tapoé. Gente, R$89,00. Ela vai a forno, forno de cozinha, normal o seu fogão aí. Ela pode ser levada a forno. Sim, você vai fazer pão, vai fazer um bolo aqui. Não precisa de untar, tá? Não é necessário untar, porque ela é toda lisa, essa parte que é lisinha. E pode colocar, se você quiser passar, né? Um levinho pingo de óleo, manteiga, um pouquinho só. Mas não é necessário, não é necessário. Não é necessário. Tá aqui R$89,00. Vai R$89,00. Temos também a micro arroz, gente. 2,2 litros, produto de micro-ondas. A micro arroz, olha, linda azul. Vai abrir aqui nas laterais. Pronto, aqui. Você vai fazer arroz doce, arroz cozido. Vai cozinhar também, se você quiser. Você olha, micro-ondas. Se você quiser cozinhar seus legumes também, direto no micro-ondas. Sem precisar de colocar água, tá bom? Ela é grande, 2,2 litros aqui. É porque se você fizer arroz, o arroz não esparramar por fora. Tá? Ah, eu falei o preço. Não, R$65,00 somente. R$65,00, linda. Azul. O que mais que eu tenho aqui? Vou mostrando pra vocês. Ah, eu tenho também, gente. A jarra, 2 litros, guirlanda. Jarra, 2 litros, guirlanda. Meu preço permanece com o mesmo preço do final do ano, que é R$79,90. Tá? Muito linda. Muito bacana. A jarra guirlanda. A remédia que é esse tanque. Jarra guirlanda. Beleza? Mesmo preço. As que são os vitrines, né? Ultimamente, tá R$10,00 mais caro aí. Até numa oferta da hora também, aparece R$10,00 mais caro. Temos também, gente, olha o prato póstume. Eu tenho prato póstume. São quatro pratos póstume aqui. Não é necessário comprar os quatro, se você não quiser. Você pode comprar um. Um sai R$19,00. Agora, se você quiser comprar os quatro, sai por R$15,00 cada. Os quatro, então, vai sair por quantos? R$60,00. Cada um, R$19,00. Tá bom? Lindo, né? Lindo lilás. Muito lindo. Serve com uma bandeja. Uma bandeja. Aqui cabe, ó, a garrafa de café, as xícarazinhas aqui em volta. Cabe assim. Cabe um pratinho aqui de docinho. Fica lindo na mesa até pra festa. Cabe também, gente, salgadinhos aqui também, colocadinhos assim. Mais bonitinho, docinhos. Um bolo pequeno também. Ela é muito grande aqui, ó. Muito grande mesmo. E bem baixinho aqui, ó. Parece uma bandeja mesmo. Quanto que é? Um R$19,00. E os quatro por R$15,00 cada. Temos também, ó. Ah, vou falar aqui um produto diferente. Que, ó. Esse produto chama Thulia. A Thulia. Olha, gente. A Thulia. A Thulia tá com preço excelente. Vou vender ela por apenas, gente. Ó, sério. O preço da Thulia tá demais. Tá bom? Tá de presente, praticamente. Esse preço da Thulia é por R$65,00, gente. R$65,00. Essa peça é importada. R$65,00. Vou colocar aqui dentro cebola, batata. Você não precisar te colocar dentro da geladeira. Olha lá, toda brilhante por dentro. Por fora fosca aqui. Atrás brilhante. Tá? Essa parte de cima solta. Entendeu? Apenas R$65,00 o preço tá assim. Quase de graça pra você. Preço excelente. Você, ah, Cici, eu olhei aquele negócio no vídeo lá. Tá falado aqui já o preço. Tá? Já estou falando o preço aqui. Ah, mas você disse que é isso. Então eu volto cá e vejo. Porque o preço que eu estou falando aqui, estou fazendo pra vocês agora. Tá bom? E temos também. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, tem, gente. Esse aqui nem sei, tá? Nem sei se eu vou querer vender, porque eu gosto tanto. Eu já dei de presente. Olha aqui, gente. Essa aqui é a tigela floresta. A tigelinha floresta. Acho que é R$800,00, gente. Lilás também. Deixa eu ver se tem um preço de tamanho por baixo aqui. Tem 700ml. A tigela floresta. Gente, pensa numa tigelinha bacana. Ela é toda brilhante aqui. É fosca por dentro. Na tanda, ela é direto. Eu já dei pro meu pai comer, né? Com boquinha. Ela é muito boa. Muito linda. Gente, ó. Muito gracinha. Cada uma R$19,00 também. Cada uma R$19,00, gente. Com muito compensa, tá? Muito que compensa. Muito linda. Tá? É a cada uma mesmo R$19,00. Entendeu? Tá muito barato. Ainda temos aqui. Temos aqui. Vou mostrar pra vocês. Não sai daí, não. Gente, temos também esse modular, gente. Esse modular policarbonato. Parece vidro. Olha que lindo. Vou ter que ter olhado o tamanho dele aqui, que nem vi antes. Gente, esse aqui. Ó. Esse modular. 3,3 litros, gente. 3,3 litros. Olha isso, gente. Que lindo. Gente, lindo demais. Se colocar biscoito na mesa. Parece vidro, mas é policarbonato. R$89,00 somente, gente. Esse preço. Só aqui. R$89,00. Lindo. Um policarbonato. Nó. Dá vontade nem de tirar ele daqui de cima. Dá vontade de deixar. É barato demais. R$89,00. Tá muito barato. Muito barato. Muito barato. Gente, temos também, gente. O mesmo preço. R$89,00 também. Que tá muito barato. Vou deixar aqui. Que tem cheio de produto aqui. Tem que tirar foto. Gente, essa bandeja Zenline. A bandeja Zenline. Olha só. Ela está também por R$89,00. Gostou, gente? Ó a bandeja Zenline. Olha. Olha que linda. Tá aqui pra vocês. Bandeja Zenline. Gente. Produto da minha pronta entrega. Dá vontade de ficar com ela também, tá? R$89,00. A bandeja Zenline. Ih, tem que pegar mais produto pra vocês verem. Achei aqui também. Tigela Aloha por apenas R$59,90. Tigela Aloha 2 litros. Tá até lá. Brava aqui. Tigela Aloha 2 litros. Linda cor laranja. Por apenas R$59,90. Tá barato, barato pra caramba. Tá barato, tá barato. Pode comprar que tá barato. Tá aqui o precinho dela. Eu tinha colocado até aqui. Ele vai vendendo, vai mostrando, né? E o que eu te falei? Quem faz rifa, já tinha ficado vendido esse aqui tudo. Mas eu parei de fazer rifa e fico com os produtos assim picadinhos. Então também esse modular aqui. Esse modular. Deixa eu ver se eu coloquei pra esse aqui. Coloquei? Deixa eu ver. Não. O preço dele tá aqui não. Tá aqui não. Mas ele é R$55,00, gente. Ó, barato demais. Modular, gente. Ô, peça bacana. Deixa eu ver se tem o tamanho dele aqui. Eu tenho desse aqui. Eu gosto de modular. Se você não comprar, meu filho, não sei por que ele tá aqui ainda, porque eu não vi. 1,7 litro, gente. Modular 1,7 litro. Barato demais. R$55,00 só. A tampa laranja. Eu tenho muito ali. Eu gosto demais. Eu já dei de presente pra minha mãe. Modular. Sabe o que é ruim de presentear muitas vezes com o Tapaué? Porque quem não compra, assim, quem não é apaixonado, né? Não usufrui dos produtos da Tapaué. Às vezes você vai presentear a família. Vai presentear amigos. As pessoas não agradam tanto. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. Fala, ah, vasilha, vasilha. E não sabe o valor que você comprou aquilo, sabe? O preço que tá agregado aqui, produto, a qualidade. Tem gente que fala, ah, tá na produta lá. Tem gente que tem lá na produta entregador. Na verdade, nós temos esse comodil. Já paguei. Vou no aniversário, né? Dependendo de quem, né? Aí eu dou o Tapaué. Eu tava vendo que algumas pessoas... Eu tava dando um negócio aqui pra mim, né? É caro estar ali na pronta entrega, no meu produto, no meu trabalho. Aí você dá produto, né? Tapaué, a pessoa não fica com a alegria, sabe? Ah, eu prefiro, sabe? Aí eu vendo e compro outra coisa pra pessoa. Porque eu não gosto. Nem diante existir. E muita gente eu já dei Tapaué, achando que a pessoa ia gostar, mas a pessoa nem fez muito caso. Tô confessando pra vocês aqui. É verdade, é triste, mas é triste e é verdade. Temos também, tem uma caixa aqui, gente, que fica na caixa. Temos, gente, isso aqui, ó. Nossa, barato demais. R$29,90. Esse aqui é o modular, gente. Eu tô até lacrada aqui. Esse aqui eu gosto demais, esse modular. Gosto demais, demais. Eu tenho também. Coloco mel. Coloco esse modular pra ver o tamanho dele aqui. O tamanho dele, pra variar, modular. Esse aqui é um mimo, né? Ele é de 350 ml, gente. Mas pensa num produtinho bacana. R$29,90. Pensa num produto bacana. Você pode levar até suco se quiser, gente. Olha. Você é pra levar suco aqui, ó. Porque a tampa dele que mexe que estanque, né? Tampa dosadora. Eu tenho desse aqui. Coloco muito bonito, gente. R$29,90. Tem aqui, ó. As medições aqui. Olha, mel, farinha. Suco, né? Essa aí dá pra beber, ué. Sério. Leite, né? Leite em pó na bolsa pra criança. Já tem um dosador aqui. R$29,90. Produto assim. Tá barato pra caramba mesmo. Tá barato pra caramba. Tá barato. E, deixa eu ver. Tem também tigela. Tem também. Ficaram um pouquinho as tigelas, mas ficaram. Essa tigela, 10 litros, né? Essa aqui é a marmelona. Essa linda, linda, linda tigela criativa, 10 litros. Ela está, gente... Deixa eu olhar aqui. R$99,90. Tigela criativa amarela, 10 litros. R$99,90. R$99,90. E só tem mais uma ali, porque as outras eu consegui, graças a Deus, vender. Né? Vou andar aqui pra vocês e mostrar. E... Tenho também... Essa aqui, ó. Vou ver se eu consigo... Tá lacrada. Essa também é tigela criativa. Qual o preço? R$89,90. Essa é de 8,7 litros. Olha que linda. Deixa eu confirmar o tamanho dela aqui, que eu tô meio confusa. Eu acho que é 8,7 litros. Tá toda lacrada. Levei pra escola. Bom pra presentear dia das mães, né? Eu fico final de dia nessas festas, mas sempre 7,8. Isso mesmo. 7,8 litros. Certinho. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já tirei essa cola mesmo. Olha. Olha aqui. Olha aqui. Olha que linda. Que linda. Pois é. R$89,90. Bati nesse aqui, deixa eu dar um barulho, né? R$89,90. E... Mais um produto, vou mostrar pra vocês. Que é a tampa de silicone. Tampa para silicone, R$55,00 também. Essa cor aqui. Papaya, né? Cor papaya. Tampa para... Micro-ondas. Tampa para micro-ondas. Por apenas R$55,00. Barato demais. Olha, gente. R$55,00 somente. Tampa para micro-ondas. Só quem ficou aqui sabe o preço de cada uma, né? Porque a pessoa vai vendo o produto e vai vendo o preço que eu vou falando na mesma hora que eu vou falando. Tem mais um aqui, vou mostrar pra vocês. Pera aí, tá lá embaixo. Pera aí. Tem essa aqui, gente, linda. Tigela toque mágico também. Tá vendo? Eu esqueci qual que é essa linha aqui, né? Baratinha. R$35,00 também. Ela... O tamanho dela é... Deixa eu ver aqui. 575 ml. 575 ml. É toda brilhante por fora. Olha, que linda. E por dentro... É liso também. E... Gostando? Estão gostando? Pois é. Tá aqui. Tá aqui pra vocês. Pera aí. E pra finalizar, essa aqui que eu esqueci o nome. Dei pausa, queria programar na internet. Ó, é em policarbonato. Esse aqui é um modular também, né? Encaixa aqui. É silicone, né? Olha que lindo. Estão virando até com a minha roupa aqui. E aí encaixa. Pode colocar aqui produtos secos. Produtos secos, né? Dispoito, chocolate, cápsula de café. Eu já vi aí, né? As meninas que têm cafeteira, coloca cápsula de café aqui dentro. Fica muito bonito. Produto policarbonato. Essa aqui, isso tá por 69 reais. Linda demais, né? Pois é. Foram esses os produtos da minha pronta entrega. Acho que praticamente tá tudo aqui. Entendeu? Gostaram? Entre em contato comigo. Como eu falei. Envio sim para todo o Brasil. Aquele abraço. Beijo. Muito obrigada. Aproveita e se inscreva no canal. Deixa o seu like. E... Aperta o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau.